Indiano e Joe. Olha esse carango vermelho! Entra no Vélon? Que Vélon? Vinhão! Caraca, o bichinho é rápido! Olha a tração dele! É o bichão mesmo, hein doido? Eu sou muito doido! Eu sou mais bichão que bichão! Aleph não decola muito rápido não, viu? Ainda tem que matar o cara no ônibus, levar o ônibus para o negócio de pouso lá, pegar o helicóptero, subir e aí matar os jatos que vão ficar atrás de você! Demoroso! E no meio do caminho eu tô levando umas cercas, que vai que eu preciso, né? Para usar no Minecraft! É de madeira, tá de boa! Aproveita e sai catando umas pessoas também no meio da rua, vai que acabo precisando de mão de obra! Rapaz, não é? Agora você falou uma verdade! Oxe, no ônibus entra pelo outro lado! É mesmo? Não é pelo outro não? Pelo outro lado! Eu achei que era pelo outro, sem ser esse outro outro! Não! Já estou com ônibus! Vou levar para a pista de pouso! De pouso! Menino, menino! Marreu um menino mesmo, viu? Tá sendo um menino mesmo! Eu tô carregando umas pessoas aqui, vai que eu preciso de um copiloto, né? Não é? Não é? Caraca, eu encontrei descarregado no meio da missão, velho! Ah, não acredito não! É verdade mesmo isso? Posso decolar, né? Não é! Pode! De cola esse teco teco aí! Vamos ver se dessa vez vocês conseguem fazer o cara sair do lugar! Vixi, abriu porta lateral! Não, não é para abrir agora não, é só para abrir só lá na frente. Não mexa com isso agora não, menino. Marra o menino mesmo, o menino. Fora, menino. É que ele perguntou para o menino que estava carregando laranja, ele falou, é doce? E o menino falou, não é laranja. Marra o menino. Marra o menino. Alip, se algum laser ficar atrás de você, você tem que ficar na cola dele para ele não te atingir, viu? Atrás dele. Pode crer, meu irmão, aqui é piloto, né? Aqui é Top Gun. É, você é ases indomáveis. Eu sou o Maverick. Quer dizer, Maverick aprendeu comigo, né? Maverick é um menino que aprende. Pois eu sou o Iceman. Vou andar no atirculo aqui, ó. Espera um pouquinho, porque senão os caras aqui vão atirar nas minhas costas. Povo ruim, né? Tem dois ali. Um aqui. Pronto, pode ir, tio. Vou pegar as armas deles. Eu tenho que destruir o busão. Olha ele, tio, aqui embaixo, ó. É ele mesmo. Ah, tá aí que eu vou pegar a arma aí. Onde a luz não encosta. Rapaz, ele é mais rasteiro do que fiofó de cobra. Aí é rasteiro. Rapaz, só tem comida. Agora é que eu vou chegar perto do helicóptero. O que que eu faço? Foge. Fugiu o que, rapaz? Você é peloto. Morre logo aí, que eu tô com prensa. Não se demore, não. O que que é a arma desse cidadão? O que que brisa não tá em lockdown? Acho que é por coronavírus. É. Coronga, rapaz. Vocês não aprendem nunca. Achei. E aí, Alif, tem alguém na sua cola já? Não, até agora não. Vou passar embaixo de você aqui agora, ó. Embaixo? Não viu aí? Não. Aí, ó. Vamos ver se essa marmota não fica ali. E agora, quer ver? Vou passar na tua frente aí, subindo. Olha, ele tá correndo, olha aí. Tá correndo, viu? E aí, caraca, da sorte, não vai bugar dessa vez, não. Não bugou, não? Eles atualizaram. É, ele tá correndo aqui com a gente. Eu tenho que ficar atrás do laser, é? Não, pode fugir aí, que eu já tô mandando bomba nele. Ah, rocha. Pronto, um já caiu. Tem outro bem ali, ó. É. Ó, a mançana. É, tem outro bem ali, você não tem que ficar perto dele, não, viu, Alif. Tem que ficar longe. Não, que o Raskova esqueça de Raskola. O Jonathan tá bêbado de novo. Dá pra entender nada do que ele fala. Onde é que vocês estão com o Raxixia? A gente tá aqui andando com ele. Tá andando com ele, trocando a ideia, jogando truco. Ih, Alif, cuidado aí, viu, que o cara passou de mim. Exatamente. O cara tá muito rápido. O cara tá aqui andando truco. Cuidado aí, John, que o cara tá bem na esquerda ali, escondido. Aí, tenta matar ele aí, porque eu já matrei o tava ali, não. Por que o cara tá difícil eu ficar tranquilo. Olha o Raskovski hoje. Pode pegar a arma desse cara, velho. O cara tá na minha cola. Bora, Raskovski. Deu sorte, Alif. Agora ele tá correndo com a gente. Ah, ainda bem, né? Pelo menos uma vez, porque... Tanto que esse negócio bugou já, velho. Nossa, tá com a... O cara da prisão pior de todos, sempre buga. Vamos lá, vou tentar pegar o outro ali. Alif, você não tem que ir direto pro jato, não, Alif. Eu não tô indo direto pra ele, eu tô tentando desviar, mas é porque ele veio de outro canto, né? Enquanto eu tava fazendo a curva. E erra, velho. Aí, o Molester tá falando pra ir rápido. E aí, onde é que o Molester vim aqui pegar o cara, então? O cara afogado esse Molester. Cuidado. Eu vou fazer a volta já, pra já pousar. E buscar o C's, hein? Ih, eu acertei, ó. Foi sem querer, até. Eu tenho que comer um lanche aqui, viu? Aqui é a Comandante Abilto, rapaz. A Comandante Abilto, me dá imagens. Eita, pronto. Corre, amigo. Chegou o cachorro. Acordou. Ataca a faca de manteiga na boca. Doido pra cortar um pãozinho. E aí, galera? Ó, Chakowicz, rapaz. Corre com o meu nome. Chakowicz, que ainda tá ajudando a matar os caras, velho. Com a pistolinha na mão, tudo mais. É, por enquanto, estamos aqui, destruindo alguns lasers. Não deram nem pro cheiro. Os policiais daqui também não deram, não. Deixa eu lá buscar o... Qual é o nome dele mesmo? Rachehoffs. Rachehoffs. É, é ele aqui, ó. Vamos, Rachehoffs. Vamos, Rachehoffs, Rachehoffs. Será que eu tô numa currula infinita aqui? Tem que tá perto do Rachehoffs. Bom, até agora, tudo tranquilo. Espero que vocês aí embaixo estejam fazendo o trabalho de vocês. O que é o Chico? Pegou aí? Pegou, é. Pegou o caminhão forte. Vai atrás, Fih. E aí, eu já posso tentar pousar já? Não, ainda não. Vá, 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 vá. Só quando eles terminarem lá embaixo. A gente vai liberar os lasers aqui em cima. A porta András, que ele ficou aberta, gente. Não, fechou não. Fechou não. Não mais dá pra gente ir. Isso, roda neles. Colete o Rachehoffs e o time terrestre. É, Rachehoffs. É, Rachehoffs. É, Rachehoffs. É, falou pra eu fazer o que eu puder? Como assim fazer o que eu puder? Faz o que você puder ir, velho. Se vir. Vocês querem o carona de helicóptero? Não, tem que ser de velho. Eu acho que eles têm que vir no velho. Ih, caramba, tem dois helicópteros. Caraca, tem uns 500 mil helicópteros. É, agora eu faço o que você puder ir. O que eu puder não é muita coisa não, hein? Já vou lá no início. Tá lá no início. Tá lá no início. Caraca, Aleph, você tinha que estar parado pra gente entrar, velho. O Aleph tá voando querendo que vocês pulem dentro do... Pô, aí a polícia vai chegou aqui agora. Aí tem que sair e matar, né? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Aleph. Olha o tanto de cara que tem aqui. Não. Pô, o cara vai direto pra eles. Ah, porra. Ainda bem que tem um na vida, hein? Cadê o Tuelton? Onde é que ele tá? Ali na frente. Pera aí. Pode chegar lá. Pode parar, pode parar, pode parar. Para. É atrás, Kiko, que você tem que entrar. Lá atrás, do lado esquerdo. Você destruiu o carro de trás. Ah, não. Você já saiu no daí. Ah, eu já abri a porta aqui. Ele não quer abrir, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem colados. Ixi, o avião já era. Já era? O que foi? Ei, John, você comeu demais no almoço, hein? É, sobe mesmo que tem um vagabundo aqui atrás. Caraca, nível 6 de procurado, meu irmão. Você é doido. Nível 5, você quer dizer, né? É, são 5, foi mal. Aí, todo mundo erra nessa conta. 5 para 6 é muito difícil. Só o pessoal da NASA que dá conta. Caraca, velho. Nossa, veio um míssil, só escutei o radar. E aí, agora vamos só ficar safe que tá de boa. Os helicópteros estão muito longe. Tá todo mundo bem aí dentro? Ninguém vomitou, não? Com aquele girocóptero que eu fiz? Eu tô bem, só que eu tô sangrando, entendeu? Ah, frescura. Pega uma faca do Rambo, esquenta na fogueira e passa no negócio. Só não faz a fogueira dentro do avião, por favor. Ah, eu e outro fresco. Eu vi o que você falou, hein? Se não tivesse dito. Tem que descer um pouco, Qualer. Ah, já vi ali. Ops, sumiu. Reagrupe na praia. Cuidado, agora que muita gente morre. Eu fiquei de boa. E eu fui o primeiro a pular, porque eu sou o mais corajoso de todos. A gente tem que pousar onde? Na praia. A Demolidor tem que ir buscar a gente. Eu já tô aqui, já. Cuidado pra vocês não caírem nas hélices do helicóptero. Pronto, tô aqui. Pronto, tô aqui. Só esperando. Cuidado pra ninguém cair em cima do helicóptero. Nossa. O Ali foi, caiu de cara no chão, comeu três quilos de areia. Deve estar com o bucho cheio, rapaz. Não vai nem jantar hoje. É com fim, Alex. Graça. Eu derrubei 15 lasers pra você. Fica de onda aí. Você derrubou 15 lasers? Só isso. Se não foi 30. É porque eu conto mal que nem o Ali. De 5 pra 6 aí já complicou. De 15 pra 30 também é só metade, né? É só metade. Então metade é mesmo que um pelo dividido. Opa! Um pelo dividido. 400 mil aí, vamos ver. Platinei. Cadê meu cenzão? 25%, 100 mil. Mais um bônus de primeira vez. Cadê? Cadê o Rachakovsky? Menos de 1%. Ninguém morre. Desafio de Elite incompleto. Por quê? É porque a gente não terminou da primeira vez. Duzentão, moleque. 200 mil, isso aí.